Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Sarah Hoje é segunda-feira, bem-vindos a mais um vídeo de rotina na laje Gente, tá uma chuvinha tão boa, que a única coisa que eu queria agora é que esse teto aqui fosse todo aberto Pra as plantas tomarem um banho, ficarem bem fresquinhas, mas já tá valendo, né? Porque tá batendo um friozinho, um ventinho tão bom, que já tá valendo a pena E vai dar uma folga pra mãe das plantas, né gente? Caraca, todo dia eu tava ligando a mangueira pra tanto regar as plantas, principalmente as que ficam lá na frente Quanto pra molhar as folhas, né? Porque tava insuportável Mas é isso gente, aqui tá uma baguncinha assim, né? Aquela bagunça, né? Que ontem a gente ficou um tempinho aqui, a noite tava bem fresquinha, durante o dia ficou muito quente Mas a noite tava tão fresquinha, que eu passei um tempão aqui Ficou copo aqui de refrigerante, de café, coloquei a plantinha de boia ali no chão Porque ela tava em cima do banquinho, esse daqui tá aqui porque eu tava fazendo um vídeo Veio minha samambaia daqui, ela tá lá na frente Liguei a mangueira e joguei água em todas as plantas Então as que ficam mais pro fundo da laje, pra não fazer aquele aguaceiro Eu trouxe aqui pra frente E é isso gente, bora dar um jeito na laje Hoje eu não vou precisar regar plantas Os coleus ficam ali na frente, como tá chovendo Deixa eu mostrar pra vocês Como tá chovendo, não vou precisar regar, porque cai água neles, ó E os coleus estão sofrendo demais Então, eu queria fazer isso hoje, mas eu não vou conseguir Eu vou tirar eles dessa floreira Eles não vão ficar mais aqui Vou colocar em vaso redondo mesmo, assim, ó Vou fazer muda de cada um, separado E vou tirar essas floreiras daqui Até porque eu desocupo esse banco que tá aqui, ó Né, e coloco outra planta Eles tão sofrendo demais, gente Tá feio, não tão bonito mais Ó, por mais que eu regue, eles tão secando Enfim Teve uma plantinha minha que não suportou o calor, gente E morreu Deixa eu ver onde eu coloquei ela Peraí É tanta planta, gente Não sei onde eu coloquei a planta Acontece com vocês Misericórdia Cadê? Peraí Ah, achei A minha Avenca, gente A minha avenca Tá nessa situação aqui, ó Mesmo regando todo dia Borrifando água nas folhas Tá nessa situação O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma limpeza Tirar todas essas folhas secas aqui, ó Porque ainda tem algumas Poucas Aqui Então eu vou tirar essas folhas E vou Continuar, né Vou tentar Vai que Uma judiação, né Esse aqui tava um vaso tão cheio Tão bonito Mas acontece, né São coisas que acontecem Nesse calor Tá assim É Um desafio diário Pra quem é mãe de plantas E se você cultiva plantas na laje Esse desafio dobra Porque Querendo ou não É muito quente, né Vira uma estufa E isso, gente Bora fazer alguma coisinha Colocar esse sofá no lugar Ai, eu tô amando Vai que sentar aqui, ó E ficar Essa garrafinha de café aqui Eu fiz Fiz uma garrafa de café de manhã Ainda tinha um pouquinho Aqui, já coloquei no copo pra tomar Tá aqui, ó Eu amo ficar aqui na laje Cuidando das plantas E tomando um cafezinho Só vou dar uma organizada básica mesmo Não tem coisa pra mudar Não tem planta pra regar Graças a Deus A minha pescoçuda ainda tá aqui, ó Não cortei ela ainda Mas também esses dias quentes Tá difícil, amigas e amigos Então bora lá Bora trabalhar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Esse meu asplênio gigantesco aqui Eu vou pegar um banquinho Vou colocar ele nesse banquinho aqui Pra não deixar no chão, né Esse banquinho tava com a jiboia ali Mas eu tiro a jiboia daqui Daqui Vou colocar ele aqui Porque aqui, ó Porque aqui entra uma claridade melhor E eu tenho certeza que ele vai amar Tá aqui, ó Já pensei em trazer meu fogãozinho pra colocar aqui na beirada da mesa Mas tô com a jiboia, ó Mas tô estudando ainda A minha jiboia Ela fica aqui, ó Ela fica aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tá carequinha porque morreu Ó, ó Algumas folhinhas, ó Algumas folhinhas, talvez pelo calor Talvez por conta do calor também Minha samambaia eu deixei em cima desse banquinho Porque ela tava pendurada ali Por conta da telha muito quente Eu desci ela Porque ela começou a queimar as pontinhas, ó Então eu desci ela Tá aqui nesse banquinho provisoriamente Essa minha samambaia aqui Ela fica pendurada aqui Porque eu tentei levar ela lá pra frente da laje Mas não tem condições por conta do calor Então aqui é um pouco mais fresco, ó Então eu vou deixar ela aqui Meu chifrinho Meu chifrinho não Meu chifrão de veado tá aqui Olha como tá lindo Ele eu vou regar também, né Porque ele é Regar todo dia A minha jiboia branca, gente Que tá pra Ficar pendente Olha como tá Coisa mais linda Ó Aqui ela tá uma parte mais branca Mais variegata Mas tá linda Ela fica aqui, ó Na ponta desse muro Porque ela ama essa claridade aqui Eu não tô deixando ela aí Esses vasos aqui São vasos que eu tava lavando Aqui tá meu asplênio lindo, ó Que eu trouxe pra cá Porque aqui também é mais fresquinho do que Lá em cima da mesa Ele tava sofrendo por conta do calor Da telha muito quente Aqui estão minhas marantas A coisa mais linda, gente Sou apaixonada Por essa maranta Tá com substrato bem Úmido Então não vou precisar regar hoje Glória a Deus Essa mesinha aqui Eu vou passar um pano nela Pra colocar a minha Toalhinha de mesa Eu ganhei uma toalhinha de mesa Da minha sobrinha Que eu amo deixar ela aqui em cima Esse pratinho eu deixo lá na frente Deixo nessa mesa grande Aqui tá balançando demais, né? Vai atacar labirintite Aproveitar Já passar um pano Começou a chover Começou a ficar escuro, né? Aqui é só passar um pano mesmo Porque ontem eu Reguei as plantas E joguei água em toda a mesa Ficou tudo molhado aqui Plantei, ó A minha Mini Espadinha aqui, gente Que coisa mais linda Amei, ó Olha que lindeza, gente Ó Eu comprei essa planta aqui Uma mudinha Desse tamanho aqui, gente Sem mentira Num potinho 6 No carrefour Olha o tamanho dela Linda Trouxe meus pago real pra cá Porque tava chovendo Tava respingando aqui Aí eu trouxe ele pra Tomar os pinguinhos de chuva E é isso Aqui não tem muito que limpar, não Limpar isso aqui Trouxe vocês comigo Pra mostrar só aquela Manutenção diária Que eu faço mesmo Depois do final de semana Que eu fico muito aqui A noite principalmente Sempre tem uma baguncinha Eita Olha, olha o desastrado Não tô conseguindo colocar A gente vai ficar assim Depois eu vejo com mais tempo Aqui em cima Eu nem vou mexer Porque então Eu já olhei Tá tudo com substrato úmido Ó Já passei um paninho nesse vidro E é isso Ó Sensação boa, né? A gente tá tudo organizadinho Tudo limpo Aqui estão as minhas mudas Banco também Joguei água ontem Nas plantas Então já Tá limpo Não vou precisar Limpar Meu lírio Da folha gigante Tá aqui Reagindo Graças a Deus É isso Mesa limpa Chão limpo A mesinha A mesinha aqui Ficou assim Ó Já colocar a toalhinha aqui Pra já ficar arrumadinha Pronto Tem uma plantinha Pra colocar aqui A minha jiboia Que eu coloquei aqui No chão Ontem Vou colocá-la de volta Pra cá Que ela gosta De ficar nesse banquinho Tem outra linda Pendurada aqui E é isso Gente A arrumação de hoje Foi essa Só organizar mesmo Hoje eu não vou precisar Regar planta Tô de folga Tá minha outra linda Aqui ó Jiboia prateada Que eu já perdi uma Mas eu não desisto Comprei outra Tá aqui E é isso Ó Tudo certo E é isso Uma folhinha amarela aqui Deixei aquele sofazinho De frente pra cá Porque ontem eu coloquei Ontem ficou meus sobrinhos aqui Eu sentei ali A gente conversando Gostei do jeito que ficou Minha mesinha aqui Ó Aqui tá a minha zaneucuca E é isso gente Espero muito, muito Que vocês tenham gostado Aqui gente Lavei uma loucinha Lavei a garrafa Achei que tava gravando Eu lavando Mas não gravou Mas lavei tudo Ó Deixei aqui escorrendo Esse escorredor aqui Provisado que eu fiz Isso aqui é uma cestinha De bicicleta Ó Que eu reciclei Pendurei ela aqui Ó Com dois ganchinhos Fixado na parede E aí ficou como minha Meu escorredor de louça Vou colocar essa dançônia Ali em cima da mesa Pra mesa não ficar vazia Aqui ó Aí Pronto gente Esse foi o videozinho de hoje Um videozinho curtinho Só pra mostrar mesmo A manutenção Eu sempre falo Que é a Expensão da laje Né E é isso gente Espero muito, muito Que vocês tenham gostado Se você gostou E gosta desse tipo de vídeo Já se inscreve no canal Você que não é inscrito Deixa o seu like Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo video Tchau 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 Tchau